Cucucucu, tacucu, tacucu, tacucu Dança sem o corte americano, meu bigode infininho Tô com a Glock de roupa e ela vem jogar pra mim Na onda da balinha, chamada amiga também É, hoje que tu fode, cara, tropa, tu mantém É, hoje que tu fode, pode, pode, pode É, hoje que tu fode, cara, tropa, tu mantém Hoje que tu fode, cago, troca, durman Na nova Holanda e no Peru, brota na penha também Na nova Holanda e no Peru, brota na penha também Hoje que tu fode, cago, troca, durman Hoje que tu fode, cago, troca, durman De geopertico fossekấp Malmoral Dança sem o corte americano, meu bigode fininho Tô com a Glock de lupa e ela vem jogar pra mim Na onda da balinha, chama tua amiga também É, hoje que tu fode, que a tropa tu mantém É, hoje que tu fode, pode, pode, pode É, hoje que tu fode, cago, tropa tu mantém É, hoje que tu fode, cago, tropa tu mantém Na nova Holanda e no Peru, brota na penha também Na nova Holanda e no Peru, brota na penha também É, hoje que tu fode, cago, tropa tu mantém É, hoje que tu fode, cago, tropa tu mantém Petrofosec Mauro Petrofosec